Olha para mim, achas que foi lá? Acho. Mas mesmo que eu não fosse, é tranquilo. Achas, sim. Seja quem fosse desta casa, que fizesse aquela situação, está tranquilo. Porque ao menos, olha, aquilo é um bom sinal. Sabe porquê? O Bruno diz que foi eu que meti o Bruno ali enclausurado. Fala melhor com o Tonho. Fala melhor com o Tonho. Olha, eu sei que não me importo. Quem é que lhe metiu os passividades e quem é que fez os 30 anos de casa desencarnados? A menina tamboril. Olha, eu não me importo minimamente com quem fez isso. Estou cheio sendo tranquilo. Eu acho que até está fixe aquilo ali. Eu também acho que está tipo em aquário, um modo de aquário. Por exemplo, eu se tirar dali as chaves, eu se tirar dali as chaves, por exemplo, eu tiro dali as chaves. Aquela fotografia nunca mais sai dali, vocês vão ter que levar comigo até ao fim. Isso é um bom sinal, é um presságio. Acho que fizeram muito bem, é um presságio, é sinal que eu estou ali. Peça fundamental do jogo, está ali, não vai sair. Está ali as chaves. Eu tiro as chaves, acabou. Já vou. Olha, sabes uma coisa? Dizer. Vai, um, dois, três. Olha, olha, a valentona não dá para falar mais tarde. Olha, mas tu não tens mesmo juízo da cabeça. Eu não estou a guardar para dizer mais tarde. Oh, António, eu vou dizer uma coisa, se eu não tens juízo. Ah, isto está amargo, isto vai cair-me. Eu me preocupo, porque tu desfica para quem as pratica. Oh, António, então tu fostes fazer aquilo ao Bruno. Eu? O que é que ele fez? Não fui eu, olha, olha. Não tenho motivos para dar encarnados ao Bruno. Calma, calma. Não se preocupe que aqui está tudo gravado. Exatamente. Calma, espera aí, estão preparados? Espera, espera, espera. O assaltante do aquário vai ser encontrado. E quem é que andámos chegando com coisas relacionadas com o aquário? Então deixa-me ver se eu entendi. Vocês trocaram com a equipa que é a seguir de você. Sim, não percebi. Vocês trocaram com a equipa que vem a seguir ou...? Sim, porque o André está no banho. Então posso pôr uns 30 minutos? Vou pôr. Sim, sim, sim. Obrigada, Noelinha. O que é que tu fizeste aqui? O quê? Teste o Bruno no aquário. Quem é que tu achas que está mais perto que me chegam coisas relacionadas com o aquário? O que é que tu está a prender? O que é que tu está a prender? O que é? O microfone. Eu só fui lá desligá-lo. Só fazes avarias aqui. A Noelia perguntou-me se eu conseguia tirar... Me põe o porto de juízo nessa tua cabeça. Eu disse à Noela que não consigo. Eu já... A da Noela já espero tudo, sabes? Olha, então e da Ana não esperas é porque ela disse que era impossível... Eu conheço a Ana há 3 anos. Mas isso é o que eu lhe estou a dizer? Eu conheço a Ana há 3 anos. Eu a ti conheço-te há uns dias. António, não é isso, mas é que eu não consigo tirar juízo na tua cabeça. Porque tu estás mesmo impossível. Pois é. Estás triste, mas se tu começaste aqui a pegar comigo a dizer que eu era forçada isto e aquilo e eu tenho que tentar dizer que eu não sou forçada, não. Eu acho mesmo aquilo que eu digo. O que tu achas que ela é forçada? Noela, eu já hastiei a bandeira branca e tu parece que a rasgaste ao meio, Noela. Agora sempre que a deixo. Tu achas mesmo a Noela é forçada? Agora acalmou, mas na segunda semana estava. Eu acho que ela é mesmo aquilo. Ela é mesmo isto. É. Tira-me só os olhos, é para ele olhar, para ele ver os meus olhos. Tu concentra-te nesta... Tira-me só os olhos. Olha, mas a mim, eu não estou a dizer... Eu não estou a dizer... Eu não estou a dizer que a Noela não seja isto. Não acho nem que ela é aquilo. Não, não, não. Mas na segunda semana estava mais acaricaturada daquilo que ela é e tu percebes que na primeira semana era um registro, na minha segunda semana era outro, na terceira semana estava outro. Não, ele não entende que eu reajo com as outras situações que me acontecem, que eu lhe digo... Eu acho que tu és o tipo...